fala galera beleza sejam bem vindos então a essa área de desenho de perspectiva aplicação quais são os conteúdos que constituem essa área basicamente como início o módulo 2 do curso do brushwork atelier online de desenho de perspectiva que inclui a aplicação dos conceitos em volumes aviões carros e cenários tá então a gente cobriu por 17 semanas sugerindo vários exercícios introduzindo os conceitos de design né eu não posso ir muito além é do que eu realmente sei sobre design então é pincel alguns dos princípios alguma coisinha de render que a gente vai discutir mais pra frente outros vídeos relacionados à renderização tá e toda a indicação de exercícios para vocês fazerem daqui pra frente né todos os conteúdos que forem ser adicionados é vão usar muito como base foundation peitor tá e é outros tópicos que venham a ser é incrementados no futuro beleza todas as informações estão aqui embaixo os livros que a gente usa como base no curso é principalmente o alto drop tem um pouquinho do frame perspective 1 mas a gente cobriu a maioria dele no módulo 1 mas o alto draw é realmente bem pesado e também links e dos tutoriais foundation peitor que a gente for usando vão ser colocados em cada um dos tópicos e módulos aqui embaixo para que vocês acompanhem certinho se algum outro livro for adicionado outras fontes de informação também sempre vai estar descrito aqui em texto aqui embaixo fica facinho de vocês verem beleza e eu sempre vou passar no próximo no tópico qual que é o conteúdo sendo analisado ali a não ser que seja referente ao curso do brushwork atelier online beleza galera qualquer dúvida sugestão coloca aqui nas mensagens aqui embaixo nas perguntas ea gente abre uma linha de discussão se não deixe vocês no próximo vídeo até mais